Olá, eu estou aqui com Horácio Berbisky, um grande intelectual argentino, foi também um dos fundadores do Página 12, um jornal de grande penetração aqui na Argentina, de esquerda, e ele vai contar um pouco pra gente qual é o clima que nós estamos vivendo aqui na Argentina às vésperas da eleição, para ele a era macro está terminando e vai conversar com a gente também como essas políticas neoliberais trouxeram um desastre e um aumento da desigualdade social para boa parte dos argentinos, como também está acontecendo no Chile, no Equador, e para ele também provavelmente acontecerá aqui no Brasil. Estamos aqui na porta de um bar tradicional aqui de Buenos Aires, o barco de Palermo, e vamos bater um papinho com o Horácio, que concedeu uma parte do seu tempinho pra gente. Vamos lá. Horácio, por favor, como podes encarar os quatro anos de Macri em termos de desenvolvimento na Argentina sobre a desigualdade social e as medidas neoliberais tomadas por Macri aqui? Bom, a Macri foi uma autêntica catástrofe para a Argentina. Macri disse que controlar a inflação era muito fácil, e que isso media a capacidade de um governante e recebeu um país com 23% de inflação anual, mas tendência a a baixa e o deixa com cerca do 60% de inflação anual. Recibeu um país com uma população debaixo da linha de pobreza de 25% e 28% e que o deixa com 40% por debaixo da linha de pobreza. Recibeu um país desendeudado, que havia cancelado todos os seus créditos com o FMI, ao mesmo tempo que o Brasil, porque foi uma atividade concertada entre os presidentes Lula e Kifner, e endeudou a Argentina de uma maneira brutal mais de 100 mil milhões de dólares em 4 anos, de que o qual é 57 mil com o FMI, que é o maior crédito concedido pelo FMI em toda a sua história, e que compromete o 60% dos recursos prestáveis do FMI, e que a Argentina de nenhuma maneira pode devolver nas condições pactadas, porque a catástrofe que Macri produjo na Argentina trajo o fantasma tão temido da estação de inflação. A Argentina, este ano, vai retroceder seu produto bruto a mais de um 3%, mas vai ter uma inflação entre os 50% e os 60%. É um fenômeno mundial, e não há forma de sair dessa crise com as políticas neoliberais. Por o qual há muito optimismo por as eleições do domingo 27, onde este experimento vai ser sepultado a outros. A Argentina, este ano, vai ter um O que é isso?